Moro no lugar mais bonito do mundo. O Morro do Cantagalo. Uma favela no bairro mais rico do Rio de Janeiro. Gari, babá, ambulante, franelinha, garçom, motorista, boy. É muita gente. Faço parte dessa multidão invisível que trabalha todos os dias nas ruas de Ipanema. Aí, tia. Obrigada, Dek. Entrouqueceu, tá? Valeu. Quase ninguém nota a nossa presença. Minha mãe sempre disse que rico é rico e pobre é pobre. Cada um vive pro seu lado. Mas toda vez que eu via ela, eu esquecia disso. tav Finn. Dá 있잖아요. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. É na hora, Dé. Vamos embora? A gente está na mesa, tá? Estou indo. Está me achando isso, moleque? A porra! Tô apetada, moleque! E aí, Carlão! A luta é de domingo, cara? Caralho, oi! Essa porra desse posto está com tanto gato que a boca vai pegar e é fogo, mané! Se tenho fome, como logo pão de açúcar Oi! Certo! Fala! Se você entrar no time do Flamengo, você compra uma bicicleta pra mim? Ei, que bicicleta! Eu vou comprar um carro de rico logo! Escalados pelo sol Rio e morro de amar Certo! Fala, moleque! Ó, o cara tá aí, ó! Rio pra nós, Flamengo! Você me é chance, moleque! Para quem não vai cair... Vá, planta... Rio, rio, rio... Rio pra nós, Flamengo! Vai, Beto! Cê tá falando pra caralho aí, tá me sufocando sem norose, porra. Não leva, porra. Não leva. Esse moleque aí tá cheio de marra, mano. Bora parar ele. Porra, rapaz, para essa porra, para essa porra. Para essa porra aí, ô moleque. Cuidado a boca, segura essa responsa aqui pra mim. Não dá essa esteira aí, quero ver se essa porra cabe no meu pé. Tira esse colete aí também. Chuta essa bola aí, ô playboy. Vambora, neguinho. Chuta essa porra dessa bola logo, caralho. Qual foi, neguinho? Tu vai ficar me olhando? Chuta essa porra, caralho. Porra, neguinho, levanta. Não foi nada não toda hora. Tu para no jogo, caralho. Bora, moleque. Bora, moleque, tá bola? Foi nada não, levanta. Porra, neguinho, tá dando mole, hein? Vai jogar na minha equipe, mas não parada. Bora! Mua, passa pra mim, meu cabelo, passa, passa! Passa, massa, massa, passa. Chega, 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 chega! Vai, exército! Tão velha! Vai, exército! Vai, exército! Vai, exército! Coisa, velho! Coisa, velho! Coisa, velho! Que isso? É o caralho. Tá pensando que tu pode tirar onda comigo, neguinho? É crack pra tuas putinhas, filha da puta. Fala muito que não é porra nenhuma, não. Carvalho! Carvalho! Vou matar você! Humberto! Vai morrer, Diga. Qual é, neguinho? Vamos parar que esse bagulho de venezão não morra, pá! Qual foi o quê, neguinho? Quer arrumar uma barriga comigo nessa porra, pá? Quem tem filho com cabelo não cair macaco. Sai que a briga vai continuar. Se tu se meter, tu vai comer chumbo também, neguinho. Tu não é homem mesmo, né, rapá? Tu não manda porra nenhuma nesse morro. Não tem medo de morrer, não, neguinho? Vai matar? Então mata. Faz aí se tu é homem mesmo, compadre. Lá que se quer e faz na mão. Qual foi, neguinho? Não tá de colher te nessa porra? Passa pra lá, ô, Valdinei! Tu é blindado, macaco. Foda-se, 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 mané! Tá foda-se, foda-se, mané! Tá foda-se, mané! Olha aqui. A gente vai voltar pra rua. Porque eu prefiro passar fome pra ver vocês envolvidos com essa gente. Fica assim não, Beto. Você tá quase bom. Já já você vai poder voltar a jogar bola. Eu vi. O goleiro do Flamengo gostou de você. É mãe que tá certa, Dé. Tem que arrumar o trabalho direito. Beleza! O que que quer, galera? Beleza! 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 O que é isso? Eu vou matar aquele filhão da puta, mãe. Arruma tuas coisas agora. Eu já perdi um. Dois eu não vou aguentar. Some daqui, Carlão. Agora. O que é isso? O que é isso? Ninguém chegou na hora certa, hein? Aqui, ó. Achei na praia e guardei pra você. Um castelo. É. Um princesa e tudo, ó. Era uma vez um rei novo. Carlão, rei não é o pai da princesa? Coé, vambora dar um mergulho? Não posso. Tá quase na hora do colégio, eu tô de uniforme. Tá de cueca? Tô. Tira essa mochila aí, vambora. Ó, o último que chegar lá é a mulher do padre, hein? O padre não tem mulher. Ah, é, Maria? Fui, hein? Vamo lá, Maria, vem cá. Vambora, Maria. Vambora, 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 Vambora. Vambora, 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 Vambora. Música Música Ué, menor Tá roubando a igreja, mulher Me dá o caralho do dinheiro pra caralho Me dá Ué, rapaz, vem cá Pega esse neguinho Ó, menor Tá precisando que vai pra onde, ó Me dá a porra do dinheiro Você é pro inferno igual teu outro irmão Foda, tu quer virar mendigo nessa porra Me dá essa porra desse dinheiro pra cá Ué, rapaz Ué, rapaz Vem pela boca tu também nessa porra Aí, ó, avisa pra aquele safado do negão Que eu vou apanhar ele Chora não, negu Olha pra mim nessa porra Não é pra tu chorar, não Ó, avisa pra aquele safado Aquele negão matatula Que eu vou apurar ele todo dia, não tá ouvindo? Chora, menino Chora, menino Chora, menino Chora Estive com teu irmão hoje Tá tão revoltado Se meteu em confusão de novo O advogado falou que assim Fica cada vez mais difícil pra ele sair Eu vou lá amanhã O Carlão falou que não te quer lá, Dé Que não é lugar pra você Mas eu vou lá falar com ele Esquece isso, Dé A culpa não foi sua A culpa não foi sua Quer uma sacola? Não, quero não Obrigado, Sérgio Tenha cuidado com ele Não, a gente não tem que ser Essa da boca Mas eu não entendo Não, não é, não Pastor, calma Não sei o que é o maluco, Dé Tu pirou, moleque? Se te pergunto, vai preso, porra Tu não é bandido igual a ele, moleque Nem nunca vai ser Mas ele disse que vai te matar E eu não quero que você morra Deixa essa porra comigo Tira a mão, tira a mão, porra Dê, recebe dinheiro aqui pra mim, Dê? Vou dar um mergulho rapidinho e já volto Pode ser Tá, mano! Não! 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 Fala isso, eu tô ajudando! Eu tô ajudando, porra! Tô com merda, porra! Meu caralho! Tô com merda! Cadê a mochila? Tá aqui na mochila, porra! E esse moleque aí? Sou bandido não, cara! Tira a mão de mim! E de quem é esta porra aqui? Não! 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 Tira a mão de mim! Não! A CIDADE NO BRASIL 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 . . . . . É, é, qual é a brônia? Picole, é, cara, tá tudo bem? Aí, vem cá, você precisa ir quebrar uma pra mim. Posso deixar a prancha na tua enquanto eu resolvo uma parada, velho. Já é, velho. Vai, valeu. Pega aqui. Valeu, Bru. Tá, mulher. Cheguei da lua. Plim, plim, skin, blim. É o agogô fazendo o seu. Plim, plim. Teco, teleco, teco. Teco, teco, teleco, teco, teco, teco. É o replicado do meu tamborim. Tchá, tchiskinjá. Tchá, tchá, tchiskinjá. Tchá, 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 tchá. O meu chucaio está botando pra quebrar. Tchá, 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 tchá. Lina, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Mal, né? Que hora é que hoje é o jantar na casa dele. Vou dar um mergulho, vamos? Tá bom, então, sozinha. Vai, Fonda. Será que tu podia olhar a minha prancha? É que eu vou dar um mergulho, rapidinho. Pode deixar aí. É rapidinho. Sem problema. Lina? Lina? Quem é? Eu não conheço, ele pediu pra eu olhar a prancha. Hum, gatinho, hein? Existe em vida após Dudu, gata. Ai, desfaça que ele tá voltando. Aí, obrigado, obrigado. Poxa. Gente estranha. Porra, ideia é? Porra, brother, o que que houve? Foi mal, mãe, que eu tava pegando onda. Ah, é? Aí, desculpa, tu pega onda, ideia. Foi mal, mãe. Aí, ideia, sabe o que que é, brother? É que, pô, eu vim pra praia, eu tô sem dinheiro por causa do surf. Tem como tu me arranjar um cachorro quente, não? Ah, valeu, ideia. É que... Tchau. 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 Oh, garota, o que eu gosto. Passa aqui, passa aqui, vai. Deixa eu dar um beijo. São Dá pra ninguém Ih, colega, Dê Chega aí, bro Chega aí, moleque Chega aí, junta aqui com a gente Dá um 10 aqui Pô, tá doidão, chega aí, pô Vocês se conhecem? Ih, colega, Cacau Quem é que não conhece o Dê? O Dê é o moleque mais gente fina aqui da praia Aí, esse aqui é Cacau E aquela ali é a Nina Nininha Aí, ó Dá os dois Não, não, eu não fumo não Pô, pega aí, gringa Vamos dar um mergulho Mergulho, Cacau Claro, cara, você vai sentir muito melhor Vem, 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 vamos Aí Essas aí tão doidonas Vai pro maria, bro Caraca, galera A água tá muito boa Eu dou um mergulho, Iki Vou, dá o Cacau Valeu Vai, Bé Obrigada Pelo outro dia Pode sentar? Pode Senta aí Tá triste? Tá triste? Engraçado como a gente tem se encontrado, né? Nunca tinha te visto Mas eu já Não Já tinha te visto na praia É que eu tô sempre aqui Essas paradas de surfista Surfista profissional Tá ligado? Você mora por aqui? Moro? Moro, sim Mora ali na Na Barão da Torre Tá ligado? Sei Eu divido um apê com o parceiro lá Olha as luzes do Vidigal Bonito, né? Parece o céu Quem mora lá no morro Parece que tá pertinho do céu Nunca fui lá, você já foi? Não, não Nunca fui, não E aquele livro? Acabou de ler? Que livro? Tu não tava lendo um livro na praia? Tava Acabei Também tô lendo um Aí Talvez me livre É Penso sempre em você Em mim? Marquei umas paradas Pra ler pra tu Pode? É Preciso Mexer com a moldura Com os sentimentos E com as atitudes É Preciso Levantar o ânimo Porque o medo É mal conselheiro É legal, né? Daí em do que é? É de mim mesmo O que é? Tchau. Cacau, é isso mesmo que eu tô vendo? Eu tô ficando maluco. Deve ser, né, ô, mongol? Aí, ideia! Ide! Sabe o que que é, cara? É que bateu a larica. Salva a galera, vai! Pai, prepara lá uns cachorro-quente pra gente. Cachorro-quente? É, Nina, tu não sabia, não? É que o Dea trabalha ali, ó. No quiosque. E aí, patrão. E aí, ligo? Pensou que tinha se livrado de mim, né? Aí, voltei. Agora eu que tô de frente. Nós tá de volta, rapaz. E aí, o macaco? O macaco tá na de aula, né? Já de macaco é no zoológico, filha da puta. Aqui tem gente que volta, mas é um ideal. Futa da puta chega com um bom. Tem um puta pandego? Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá da cara. Você estava toda derretida para cima dele. De repente tudo mudou porque ele é pobre. Não é isso. Você está com medo. No fundo, você é uma patricinha, Nina. Vai, seu irmão. O dinheiro da semana. Essa semana foi boa. Foi maneira mesmo. Nem choveu. Praia ficou lotadona. Tira o olho da vida do Soto. O que é isso, amor? Você liga, hein? Obrigado. Filha. O que houve? Estou te esperando. Pai, quem são essas pessoas? Cadê os seus amigos? Eu estou precisando de novos clientes. A nossa situação não é mais a mesma. Nina, me ajuda, vai. Tudo falsidade, pai. Se a gente está tão sem grana, para que a gente vem morar aqui? Depois a gente fala sobre isso. Me ajuda, vai. Deixa de ser teimoso, amor. A causa é como... Você querendo ou não. Tá louco, ó. Você agora é delegado. O cara está aqui fora. Isso é corrupção? Não, isso é prática. O mercado todo mundo faz isso. Você me conhece. Você começou comigo, cara. Eu não vou aceitar. Desculpa. 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 Onde é que você mora? De verdade. Ipanema mesmo. No morro do Cantagalo. Também nunca peguei o homem. Fui eu que errei, mano. Viajei também. Tu não tem nada a ver comigo. Eu preciso apagando. Obrigada. Você está indo para onde? Tem baile lá no morro. Posso com você? Favela não é lugar para você, não. Que maneiro, cara. Vem. Será, Cacau? O boy do meu pai está esperando a gente, cara. É para lá, para lá. Para cá, vem. Tem certeza, Cacau? Acho que é, Cacau. Fala, Cazuza. Ai, porra, dona Cacau. Teu pai sabe que está aqui nessa parada, neném. Ficou? Porra, teu pai sabe que você está aqui e eu vou perder meu trampo, tá ligado? Vem, Nino. Tá vendo como é que é tua amiga, cara? Tá me quebrando, mané. Por conta do respeito. Tá me quebrando, legal, mané. Tirou, tampou. E aí, novinha, vai no pós de cinco? E aí, nenha. Tudo bom? Tá tranquilo, mané? Minha, só está indo para o bairro só, mané. Tranquilidade. Valeu, neguinho. Ô, Tchuchu, com paixão. E aí, novinha. Tchuchu, com paixão. Tchuchu, com paixão. Também tem barreira. Santana, galo. Tá, não, tá, não. Tchuchu, com paixão. 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 A hora que tá cantando, vou mandar o meu recado. Na versão do Tchuchu, eu jogo o dedinho pro alto. Tchuchu, com paixão. Tchuchu, com paixão. A menina tá comigo aí, mano. Não, Paci. Pós uma vez, tu bota uma placa no peito, tá ligado? Tá. Não, já é, Paci. Tá desfaçando, Tia. Tá fazendo o que aqui? Só vim conhecer. Gostou? Gostou do lugar? Amanhã tu conta lá pra tuas amigas. Pelo menos vai ter um assunto diferente pra conversar. Você não tá entendendo nada. Pelo menos vai ter um assunto diferente pra conversar. Subi só porque eu queria te ver. Desculpa, foi mal. Essa parada aí. O que é que eu faço o que? Quer dançar comigo? Quer dançar comigo? Futebol sem bola, porque eu sei pra joia, sou eu assim sem você. Por que é que tem que ser assim se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante. Eu te quero a todo instante, nem mil autofalantes vão poder falar por mim. Amor sem beijinho, deixa eu estar sem Claudinho, sou eu assim sem você. Surco sem palhaço, namoro sem palhaço, namoro sem abraço, sou eu assim sem você. Tô louco pra te ver. Tô louco pra te ver chegar. Tô louco pra te ter nas mãos. Música Música E a solidão é o meu pior castigo. Eu vou mais horas pra manter. A solidão é o meu pior castigo. É você? É. E esses dois do seu lado? Meus irmãos, Carlão e Beto. Nossa, mas eles são tão diferentes. É que minha mãe pegou o Carlão pra criar, quando ele era pequeno. E cadê eles? Beto morreu. O Carlão viajou. Tá longe daqui. Deve ser diferentão do teu, né? O quê? O quarto. É. Diferente é. Mas o meu tem uma coisa que é melhor que o teu. Quer ver? Chega aí. Varandão. Com vista pro mar. É lindo. Tua casa. É. Perto, né? Acho longe. Se eu nascesse lá embaixo, tu ia gostar mais de mim? Lourinha desse jeito aí. Se eu nascesse aqui em cima, tu ia gostar mais de mim? Lourinha desse gente? Lourinha desse jeito aí. Lourinha desse jeito aí. Amém. 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 Dé? Desculpa. O Dé não me avisou que tinha gente. Eu já tô de saída. Ô, mãe. Essa é a Nina. Nina, essa é minha mãe, Bernadette. Tudo bem? Tudo. Daí eu tô indo. Tchau. Tchau. Essa mãe não gostou nada de me ver aqui. Não, Nina. Ela só estranhou. O que é o pai? O que é que tem? Cadê ele? Ele foi embora antes de eu nascer. Você não tem pai ou não tem mãe? Marracão maneiro, hein? Recorriu com o moleque? Caralho. 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 Eu tô livre, caralho. Pobre coração. Dói no fundo do peito. Dizendo que existe. Mostrando que existe. Sofrer. Tem. Sofrer. Coro da branca. Coro da branca. Chora e bate mais forte. E às vezes mais grosso. Que eu mesmo não canso. De me apaixonar. Caralho, moleque. Ele lembrava o mar do goi da ságua salgada, né? Vai lá no morro. Como é que tá? O café frio voltou. Tá tocando o maior terror na favela. Sua maior inocente, Carvalho. Filho da puta safado. Por várias vezes eu pensei em meter bala nele. Ia voltar pra lá. E por que que tu não volta lá pra casa? Só depois que aquele filha da puta cair, né? A mãe vai ficar felizona quando te vê. Sério mesmo, a mãe vai ficar felizona quando te vê. Deixa que eu atender. Deixa que eu quero fazer uma surpresa pra ela, mané. Eu arrumei até um carro fofo pra mim, mané. Então eu vou lá contigo, mané. É, ó, segura até domingo. Pô, deixa tu levar a mãe lá no presídio. Vai levar a mãe lá em casa, mané. Deixa eu agarrar, não, mané. E aí? E aí, é que eu queria falar com a Nina. Entrega, é? É. Lá pro terceiro andar. Pode deixar que eu lhe alvo. Eu sonhei que era eu e você é minha rainha. Quando acordei, verifiquei que você não era a minha. Meu coração quase parou de dor. Mas consegui te conquistar, meu grande amor. Hoje, acordado, eu me julgo um rei. E o sonho que eu tive, realizei. Fico com você feliz. A rainha que tanto sonhei. A rainha que tanto sonhei. Onde é que essa menina mora? Panema. Na vera solta. Você sabe muito bem o que é que eu acho. Sei. Mas agora não tem mais jeito, né, mano? Mas eu não quero ela aqui em casa, Dé. Eu não quero confusão de gente rica procurando filha na favela. E eu duvido que a família dela vá gostar, Dé. Ninguém vai te aceitar, filho. Sem me defender, mano. Tomara que tu saiba mesmo. Boa noite. Tudo bem, Altamir? Tudo bem. Você sabe se a menina tá em casa? Tá sim, senhor. Ótimo. Ela tá namorando de novo, né, senhor? O rapaz é lá do morro. Mas é honesto, né? Trabalhador. Trabalha ali no quiosque. O senhor Armando ali. O atendente lá. É, senhor. O tempo tá passando. Daqui a pouco o senhor tá cheio de netinho. Essa juventude de hoje em dia, rapaz. Vai ficar de olho. Tá mole, não. Opa, chegou o levador. Boa noite, senhor. O vendedor de coco. É verdade. É, pai. Você tá maluca? Você tem ideia do que tá acontecendo nessa cidade? É que tem, pai. Pobre não é bandido, não. O der trabalha. Eu te dou toda a liberdade. Você não sabe usar. Você não para de mentir, Nina. Mas enquanto você morar nessa casa, eu não vou aturar namoro seu com moleque de rua. Pai, dinheiro não é tudo, não. Eu sou igual a você que foi dando festinha pra perder. Cala na boca! Nem acredito que o meu irmão voltou, Nina. Véio, o meu pai já sabe da gente. Vou voltar a estudar. Vou melhorar de vida, Nina. Você vai ver. Eu só não posso perder você. Eu só não posso perder você. Desculpa, filha. Perdi o controle. Não é fácil pra um pai descobrir pelo porteiro que a sua única filha namora um rapaz do morro. Mas se você gosta de Nina, eu vou tentar aceitar. Por você, filha. Pensei em convidar vocês pra almoçar comigo amanhã. Pode ser? Tava ansioso pra te conhecer, né? Eu nervoso, senhor. Senta aí, senta aí. Fica à vontade. Bom, gente. Vamos estudar? E aí, tio Evandro? Que surpresa. Oi, meu Deus. Oi, Nina. Vem cá, vai. Tudo bem? Será que eu posso sentar aqui com vocês? E aí, Nina? Você sumiu, nunca mais me procurou. O que você tem feito? Esse é o dedo do meu namorado. Ah, namorado. É. E o que você faz? Trabalho. E em quem que você trabalha? Com venda. Venda? No quiosque, Dudu. Ah, dono de quiosque? Não, não. Sou dono de quiosque, não. Trabalho. Trabalho no quiosque. Vendo cachorro quente e refrigerante o dia inteiro. E a noite eu estudo. Pra ver se é o melhor de vida. Bé, desculpa. Desculpa. Você tinha razão. A gente não devia ter vindo pra cá. Vamos lá pra casa. Vou fazer um sanduíche pra gente comer. Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu entendo o seu orgulho, Dé. Também comecei do nada. Não tanto quanto você. Ana, a porta da minha casa vai estar sempre aberta pra você. A Nina... A Nina é minha única filha, Ana. E eu sou capaz de tudo por ela. Eu espero que você não me leve ao mal. Mas eu não quero a Nina em morro. A resposta é a violência. Você me entende, né? Eu posso confiar em você? Pode ser só. Ótimo. Ótimo. Tá trabalhando, João. Ô, Nina. Esse é o Carlão, meu irmão. Satisfação, princesa. O Bé fala sempre de você. Demorou, hein, cara? Tava te esperando há um bom tempão. Tô precisando levar um papo reto contigo, Dé. Eu também tô precisando ir embora. Prazer. Prazer. Moleque, vale o ouro, hein? Tô sabendo. É o moleque! Tomou, precisa dessa, moleque. Gostou, Ana. Pura! É mole não, hein, mano? Caralho, que castelo, hein? A princesa mora bem, moleque. Não quero a Nina, hein, cara? É, já? Calma, para de calor. É, garcilão, mano. O que é que tá rolando? Tá me escondendo algum bagulho, não tá, Carlão? Foi tudo armado. Do que é que tu tá falando, Carlão? Tive bom comportamento porra nenhuma. Fugiu. Tô te perguntando do que é que tu tá falando, cara. Tu viu como as coisas aconteciam bem aqui nessa praia? Apanhei pra caralho, Dé. Cheguei na prisão revoltado. Não queria papo com polícia nem com bandido. Podia ter saído antes, Dé. Mas a minha bebê não aumentou. Pra não morrer... Tive que matar, Dé. Matar. Mas é selva, moleque. Bicho comendo bicho. Que isso, Carlão? Matar, cara. Eu tomei um partido, Dé. Eu vim pra tomar o morro. Você sempre foi contra isso. Foi você que me tirou a ser contra isso, cara. Eu só tô vivo porque tem pouquinho, Dé. Tira o banho de lá, amanhã. Tira o banho de lá, amanhã. Eu vou cumprimento dela. Deve o endereço dela. Oi. Oi, filho. Põe a roupa na bolsa. Nós vamos dormir fora. Que conversa é essa? Faz o que eu tô te dizendo. Tu nunca falou assim comigo antes? Tu se meteu em besteira por causa daquela menina. Fala baixo, mãe. Fala baixo. Faz o que eu tô te dizendo. Confia em mim, por favor. Pega a pressão. Ae, peito de filha, hein? Você aí, meu irmão. Você aí. Vem cá. Vão pra cima. Chega pra cá. Levanta o braço, meu irmão. Levanta o braço. Vão no capô. Abra a bolsa aí, por favor. Olha pra lá, meu irmão. Tá liberado, meu irmão. Levanta o braço. E aí... Vai me abraçar, não, mãe? Filho, filho. Filho. Por que que tu não foi pra casa, filho? Gente, o advogado não me falou nada. Filho. Pelo amor de Deus, Carlão. Esquece essa parada, cara. Pelo amor de Deus. O morro tá cheio de polícia, cara. Tu vai acabar rodando de bobeira. Cala a boca, cara. Pelo amor de Deus, Carlão. Cala a boca, cara. O delegado tá sabendo que eles não vão se meter. Calma, fica calmo. O que que tá acontecendo aqui? O que? O que que tá acontecendo aqui? Fala, Carlão. Tu tá metido em merda, não tá? Me escuta. Eu não vou escutar nada. Eu já fiz isso acontecer com o teu pai. Eu não vou apodrecer na cadeia, mãe. Eu não vou. Não tem como voltar, mãe. Eu não posso voltar, mãe. Pois se você for. Esquece que eu sou sua mãe. Aquele filho da puta matou o Beto. Não esquece disso, não. Não esquece disso, não. Mequilo! Organiza o bonde que eu já tô indo. Um, boa! É... A disputa pelo controle do tráfico de drogas no Morro do Cantagalo parou hoje a Zona Sul do Rio de Janeiro. A polícia acredita que a invasão foi comandada por Carlos dos Santos, o Carlão, fugitivo do presídio Fangu. Vem cá que eu vou te mostrar uma coisa. Entra aí, entra aí. Eu não quero você nesse morro, entendeu? Agora sai daí antes que a gente leve uma bala perdida. Há três segundos no Hospital Souza Guiar, mas não há confirmação de que sejam bandidos. Podemos voltar a qualquer momento com mais detalhes. Sinto muito, mas acabou, Nina. Acabou! Eu não vou deixar você morrer por causa de uma aventura adolescente. Eu vou comprar duas passagens para a Europa. Você vai comigo nem que seja força. Foi aqui que tu acabou com a vida do meu irmão. É aqui que eu vou te mandar pro inferno! Filho da puta! Seu merda! Cachorro quente liberado, pai geral hoje, hein? Tem miséria não, hein, cumpadi? Aí, ó. Acabou tempo ruim, cumpadi. Comunidade do Galo agora vai ter o que merece. E quer saber? Não vou mandar ninguém construir um chafariz aqui. Um chafariz bem grande e bonito, cumpadi. Não é só bonito não, cumpadi. E joga a filtrada também. E quer saber? Já dou filtrada, envelada, cumpadi. É isso aí, hein? Cagou os tubos, cagou. Dê, 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 manhã. Comé, dê? Tranquilidade, manhã. Tua menina de pé tá lá no pé do morro, manhã. Cá é. Sou morador. Olha essa mochila dele aí. Olha essa mochila. Não tem nada. Pode cruzar. Eu achei que você tinha morrido, cara. Por que você não me ligou? Desculpa, menina. Por que você não me contou? Tá no jornal, cara. Teu irmão é um bandido. Nina, Nina. Nina, eu não sabia. Como não sabia? Você soube naquela noite. Desculpa, minha vida em mim. E você queria que eu fizesse o quê, Nina? Entregasse o meu irmão? Ele é um assassino. Ele não é assassino. Ele virou. Ele virou. O cara foi preso inocente. Por minha culpa, Nina. Por minha culpa, Nina. As coisas são assim onde eu moro. Se o Carlão não mata ele, quem era pra estar morto agora era eu. Seja isso certo. E o que que é certo? O que que é certo? Criança nasceu e não tem o que comer? Você tratava que nem bicho. Por qualquer bacana cheio de dinheiro no bolso, Nina. Fala. Você tá metido nisso, Dan. Pô, tu tá desconfiada de mim? Quer saber o que eu acho do movimento? Achou uma merda. Mas não foi você mesmo que disse? Nas festeiras do teu pai rolar de tudo, que a tua galera toda foi uma baseada, então? Tem pobre que vira bandido porque é ruim mesmo, Nina. O difícil é ser honesto. E o Carlão era um cara bom. O Carlão era um cara bom. O Carlão era um cara bom. Vambora daqui, Dan. Vambora daqui. O pai que me separar de você, ele vai me levar pra Europa. Rapaz, o seu Evandro quer falar com você. O Evandro precisa subir. Pode ir. Eu segurei. Eu já perdi minha mulher. Não vou perder minha única filha. Olha essa guerra que a gente tá vivendo, Dan. Não é por você nem por mim. Pensa nela. O que você ganha no mês, ela gasta em dois dias. Isso não vai dar certo nunca. Que futuro você pode dar pra Nina? Eu proibi a Nina de te ver. Se você é uma Nina de verdade, se afasta. Inventa uma história. Eu te dou algum dinheiro e você recomeça a vida longe daqui. Precisa me dar dinheiro ou não? Já entendi, já. É perigoso você ficar comigo. Eu já tô com você. Não dá. Eu não tenho nada pra te oferecer. Não importa. Eu não tenho nem onde cair morto, Nina. É, meu pai tá te falando essas coisas pra separar a gente. Será que você não vê? Não dá, Nina. Não dá. Eu só cair na real. Você não acha isso? Eu sei que você não acha. Fala. Eu sou uma princesa. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo de verdade, Délia. Olha pra mim. Olha pra mim. Eu tenho um dinheiro guardado. A gente vai embora daqui. A gente foge. Vai pra uma praia no Nordeste. Abre um bar. Você vende coco? O cachorro quente. Não fica assim, não, filha. Com o tempo, você esquece essa menina. Boa tarde. Boa tarde. É, na verdade, eu tô precisando de um dinheiro. Senta, por favor. Mais ou menos assim uns 700 reais. Você trouxe seus documentos? Os documentos? Isso. Você tem carteira assinada? Trabalho fixo? Tenho, senhora. Quanto tempo de trabalho? Três anos. Tchau. Tchau, 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 tchau. aqui. Tentar a vida em outro lugar. Sem morro. Sem asfalto. Logo agora que o morro vai virar um paraíso, porra. Vem morar com ela aqui. Te garanto que vocês vão ter do bom e do melhor, hein, porra. Não. A gente vai para umas praias dessas aí. Sei lá, no Nordeste. Você está falando sério, moleque? Tu vai casar com a princesa dela. Porra. É o único jeito de eu ficar com ela, Carlão. Queria que tu cuidasse da mãe. Aguenta aí, moleque. Aqui, ó. Qual é, mano? Não precisa, não. Como é que não? Não precisa, cara. Qual é o que, rapaz? Sério mesmo, não precisa, não. Não, o que, rapaz? Isso aqui, ó. Presente de casamento, porra. E, ó. Tu não vai sair daqui sem uma festa, hein, moleque? Meu irmão vai casar, porra. O que é isso? As passagens. As passagens para o Nordeste. Como é que você comprou essa passagem? Eu estava certa mesmo. A gente tem que ir embora daqui. É o único jeito da gente ficar junto. Eu só quero ficar com você, Dani. Vai ter mal festão com a gente lá no Morro. Eu não posso. Menina, o Morro tá tranquilão. Vai ser a última vez, eu te prometo. O que eu vou dizer pra minha mãe é que eu tô saindo de lá. Pra morar contigo. Eu te amo, menina. Já viu o desenvolvimento da festa já, rapaz? Então já é. Você tá aí, você tá aí, pô. Tranquilo. Tranquilidade, rapaziada. É, comércio. Me dá incerta, porra. Não, me dá só um papo, só, pra si. Já é, comércio. Tranquilidade, rapaziada. Ah, esse morro tá bom, hein, parceiro. Chapariz, bebê de plasma, castinha, cervejinha, papapá e tal. É, compadre. Tá pensando que tu é quem, parceiro? Hein? Robiúde? Os amigos tão boladão contigo, Carlão. Tu acha que esse dinheiro é teu, parceiro? A gente gastou foi um malote forte pra te tirar da cadeia, parceiro. E cadê o dinheiro, Carlão? Quando os caras ficam tranquilos que semana que vem a remessa chega lá, porra. Semana que vem é o caralho, rapaz. É sábado. Isso aqui é negócio, Carlão. Negócio, porra. Igual a tu, meu irmão. Tem dez que irão no teu lugar aqui. Sábado, hein, Carlão. Senão eu vou ter que subir aqui e ver tua boca cheia de formiga. Tá me entendendo, parceiro? Tranquilo, parceiro. Bora mesmo. Calma, patrão. Merda. Isso, hein? Quanto é que a gente tem meio quilo? Quanto é que a gente tem, porra? Uns dez quilo, patrão. Dez quilo? É pouco, porra! Desce com todo mundo pra pista que nós vai fazer um banco. Banco, patrão. Tá surdo, porra? Faz que eu tô mandando, caralho! Vai botar grana vera nesse morning. Você tem certeza, Nino? Não quero mais ficar longe do Dan. Oi, Cacau. Oi, tio. E aí, filha. Tudo pronto? Amanhã a gente embarca. Olha, filha. Eu vou ficar no escritório até mais tarde pra organizar minha vida, tá bom? Qualquer coisa me liga. Pai. Te amo. Te amo, filha. Tchau, Cacau. Tchau. Tchau. Tchau, Cacau. Sou pacoteiro, sou mestiço, sou brasileiro, sou brasileiro, sou brasileiro, sou brasileiro, sou da padela, do castelo, pode esconder. E aí, comunidade. Chega pra perto aí que eu quero dar um papo em vocês. Chega mais, chega mais. Junta aí, rapaziada. Tô com maior fé que o Galo vai ser o melhor morro do Rio, hein? A partir de hoje, o Galo tá na paz. Queria aproveitar a comunidade toda aqui presente, fazer um brinde. Queria fazer uma homenagem. Homenagem ao meu irmão, meu irmão Dé, que vai juntar as escovas de dente com uma princesa, mas vai casal. Uma princesa linda, cumpadre. Um brinde à princesa e ao príncipe do Galo. E aí, um brinde à princesa e ao príncipe do Galo. E aí, um brinde à princesa e ao príncipe do Galo. E aí, um brinde à princesa e ao príncipe do Galo. Fica um pouco mais comigo aí. Quero passar essa noite com meu pai. Fica aí com a sua mãe, ela acabou de chegar. Então vou te levar até lá embaixo. Comunica aí pro teu chefe, ele tá sabendo. Essa é só a primeira parcela, rapaz. A segunda, tu vai ficar devendo pra não entrar em cana de novo. E tá barato, meu irmão. Ajuiza essa porra em dois dias, compadre. Dois dias, tá entendendo? Se vira, filha da puta. Dá teu jeito, rapaz. Que merda. Vambora aqui, rala. Vambora. Rala, ninguém. Rala logo, compadre. Rala logo. Rala, filha da puta. Rala. Malu, porra. Pra coger, caralho. Vambora. Dois dias, hein. Cuida, Guilherme. Vamos lá, vamos lá. Crazy, 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 crazy. Todo mundo muito crazy. Vamos, pai. Vai, Carlão. Carlão. É que a Nina já tá indo. Mas já, princesa? Que é dia desses, eu passo a visitinha lá pra vocês. É um prazer, princesa. Vambora não, hein, moleque. A festa é puro, né? Não, não, já é. Daqui a pouco eu volto aí. Tchau. Bé, fica aí. Carlão que seu pai está toda só pra você. Fica aí. Fica aí com a tua família, com a sua mãe. Tem certeza? Absoluto. O galo tá na paz. Amanhã, diz quatro. Tá amanhã. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nina! Alô? Sim, é ele mesmo. Quem tá falando? Quem tá falando, porra? A CIDADE NO BRASIL Calma, irmão, calma, rapaz. Fica calmo, calma, fica calmo. Fica calmo. O que que houve? A Nina foi sequestrada. Acabaram de ligar e pedir o resgate. Cadê? 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 Cadê minha filha, Cacau? Pelo amor de Deus, me diz. Mude, foi a última vez que você viu a Nina. Me fala, Cacau, onde? No morro. No Cantagalo. Desgraçado! Não, tio, mas não... Não, 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 não. Deixa ele pra lá, deixa ele quieto. Presta atenção numa coisa, menina. O caso aqui é sério. Você não pode falar sobre esse assunto com mais ninguém. É a vida da tua amiga que tá em jogo. Você tá entendendo? Entendeu bem? Isso. Esse filho da puta vai morrer podre na cadeia. Escuta aqui, Alvaro. Eu quero essa foto nos jornais. Em todos os jornais. Eu quero esse bandido preso. Peraí, Evandro, a gente não tem certeza, senhor Cacau. Eu tenho! Já disse que tenho. Se você não fizer, eu faço. O Cacau? Cadê a Nina? Cadê a Nina? Cadê a Nina? Qual foi, Cacau? Qual foi, Cacau? A Nina sumiu, cara. Foi sequestrada. O quê? Ligaram pro tio Evandro pedindo resgate. Ele ligou pro jornal, tá falando que foi você. Que isso, rapaz? O que é que tu tá falando? Ele tá falando que foi você. A sua foto vai pro jornal amanhã. Eu? Seu filho da puta! Seu filho da puta! O senhor não pode subir aí, é muito perigoso. O senhor não pode subir aí, é muito perigoso. Tá cheirando pra caralho, patrão. Carlão. Qual foi, moleque? Eu tô precisando de ajuda, cara. Ué, rapaziada, marca um 10 lá fora que quero levar um erro com meu irmão. Bora, 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 rala, rala. A Nina. A Nina foi sequestrada, cara. Como é que é? A polícia toda tá atrás de mim. O pai dela tá achando que fui eu, Carlão. Tu conheces os caras? Manda alguém fazer uma busca por aí, Carlão, pelo amor de Deus. O pai dela tá achando que fui eu, Carlão. Pelo amor de Deus, me ajuda. Calma, 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 calma. Por favor, Carlão. Calma, calma, calma. Calma, moleque. Calma, fica calma. Fica tranquilo. Eu vou mandar uma rapaziada fazer uma busca pelos monstros, tá bom? Ela vai aparecer. Fica tranquilo. Agora faz o seguinte. Vai pra casa e não sai do morro enquanto eu não te der notícia, tá bom? Confia em mim. Confia em mim. Confia em mim, moleque. Fica tranquilo. Calma. Barão? Calma. Cadê a mina, Carlão? Calma,เด. Cadê ela, Carlão? Calma, moleque. Calma, dél. Cadê a mina? Calma! Cadê a mina? Cadê a mina? Cadê a mina, moleque? Calma! Sai da minha frente. Calma, que eu vou te explicar. Calma, calma. Calma, mulher. Calma, mulher. Sai, sai, sai da minha frente. Tem coisa de melhor. Sai da minha frente. Sai da minha frente, porra. Deixa ele passar, deixa ele passar, deixa ele passar. Tá tranquilo, meu irmão. Qual foi? Você resolveu a parada, tá tranquilo. Qual foi? Tá tranquilo, meu irmão. Vamo lá. Vaza, 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 porra. Rala, rala, meu irmão. Rala, cumpadi. Vaza. Rala, porra. Deixa ela ir, der. Eu tô devendo pra polícia. Eu tô devendo pros amigos. Eu tô devendo pra geral, der. Vamo me apagar, moleque! O pai dele é rico, der. O pai dela tem dinheiro, moleque. Não vai fazer falta pra ele, der. Passa, porra. Eu vou sair daqui com ela, Carlão. Eu preciso desse dinheiro, moleque. Eu preciso desse dinheiro. Eu vou sair daqui com ela, cara. O rejeito vai rolar amanhã, velho? Já tá tudo no esquema, moleque. Sai da minha frente. Eu preciso desse dinheiro pra salvar minha pele, moleque. Entende isso, porra! Sai da minha frente! Sai da minha frente! Sai da minha frente! Vamo, desculpa, desculpa. Eu errei, tá bom? Me dá uma chance, der. Sai da minha frente! Eu pego essa remessa e vazo, tá bom? Uma chance, der. Eu juro, moleque. Eu saio fora e ninguém nunca mais vai me ver, tá bom? Por que que tu fez isso comigo, cara? Tô fudido, der. Por que que tu fez isso comigo, Carlão? Tô fudido, moleque. Eu não quero fazer mal pra ela, porra. Abaça a arma dele. Sou eu, moleque. Teu irmão, porra. Tu vai me matar, dele? Abaça a porra, moleque. Olha, abaixa a arma e vamos conversar, tá bom? Abaixa a arma dele. Sou eu, moleque. Carlão, porra. Caralho. Pagou o moleque. Qual foi, patrão? Dá um papo, patrão. Tá que pariu, meu mal. E aí, patrão? Qual foi, patrão? Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo ou não tá tranquilo? Já falei que tá tranquilo, porra. Alô. Caralho. Ai. Desculpa, Calão. Vai, mano. Eles vão te matar, manhã. Desculpa, Calão. Vai, Vé. Desculpa. Ai, meu Deus. Desculpa. Agora vai embora, porra. Qual foi, patrão? Vai embora, manhã. Pegá-la. Pegá-la, manhã. Qual foi, patrão? Pegá-la, me protege-la, porra. Pega-la, porra. Vai, Vé. Qual foi, patrão? Vem, vem, vem. Eu vou ficar bem. Eu vou ficar bem. Vem. Eles estão vindo atrás da gente. Eles vão me matar, Nia. Vem. Não vai ajudar a gente. Eles vão me matar, Nia. Vem. Eu matei meu irmão, Nia. Não vai dar tudo certo, Té. Vem. Não vai dar tudo certo. O teu pai botou a polícia atrás de mim, Nia. Ele salvou a minha vida. Meu pai vai te agradecer, Té. Ele salvou a minha vida. Vem. 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 Não, 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 não vou. Eu não vou, Nia. Vamos fugir. Vamos fugir, Nia. Eu tenho o dinheiro no quiosque. A gente pega o dinheiro e foge daqui. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. solta a menina, não tem saída, solta a menina, não tem saída, solta a menina, não sai, a gente explica, vamos sair, eles vão me matar, ninguém vai te matar, ninguém, eles vão me matar, aqui ou na cadeira, ninguém vai matar você, eles vão botar o meu cara no jornal, ninguém vai botar o seu rosto no jornal, eu não sou bandido, olha pra mim, olha, ninguém vai colocar a tua cara na televisão como se fosse bandido, eu saio daqui junto, a menina, o seu semelhante arrependa há mais de 5 horas, o suspeito é o irmão do chefe do tráfico do morro do Cantagal, calma, fica calmo, fica calmo, meu filho, ele é irmão do chefe do tráfico, não abaixa a alma, se não é insatina, abaixa essa arma, vamos conversar, calma, deixa eu passar, Dé, ninguém abaixa a porra, abaixa a arma, abaixa a arma, abaixa a arma, abaixa a arma, você também abaixa a arma, vamos conversar, com calma, com calma, isso, Dé, calma, Dé, olha pra cá, Dé, abaixa essa arma, vamos conversar e solta a menina, Calma, ninguém vai te fazer mal, ninguém vai te fazer mal, não, abaixa a arma, isso, com calma, calma, isso, com calma, calma, isso, é certo, Nina, eu tô aqui, Nina, vai, ajuda a gente, vai, Não, 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 não O que é isso? 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 O que é isso?